Estou de volta pro meu arrocheio Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero, um abraço Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Ah, que bom poder estar contigo De novo Roçando teu corpo E beijando você Pra mim Tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem Vacinam a paz Que a gente gosta de ter Foi tudo ficar sem vocês A vez em quando Parece que falta um pedaço de mim Me alegro Na hora de retornar Parece que vou mergulhar Na felicidade Sem fim Sem fim Um abraço Com certeza A gente encontra Quem sabe Quem sabe E beijando você E beijando você Fica sem você E beijando você E beijando você E beijando você Na felicidade Na felicidade Sem fim E beijando que Amém. Amém.